Imagine ser preso um dia e ir parar em uma delegacia lotada. Impossível não é, já que existem inúmeras situações em que uma pessoa pode ser denunciada e presa e ir parar em uma delegacia. Só que até bem pouco tempo, aqui no Brasil, se uma pessoa com um nível superior completo fosse presa, ela teria direito a uma cela especial. O direito estava previsto na Lei 10.258-2001, mas foi considerado inaceitável pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes. A antiga medida previa prisão especial à detenção em local distinto da prisão comum, podendo ser em quartéis ou estabelecimentos prisionais diferenciados, enquanto não houvesse condenação definitiva. O julgamento foi feito em plenário virtual entre os dias 24 e 31 de março e, por unanimidade, os membros do Supremo Tribunal Federal derrubaram a prisão especial para quem tem curso superior completo aqui no país. Mas calma, como tudo na vida, há exceções. Advogados, juízes e membros do Ministério Público ainda gozam dessa prerrogativa. E aí, você concorda com a decisão do STF? Obrigado, joão.